Encontro com você, para apresentar, vem aí, Ailton Santos! Falei para vocês que eu vou estar lançando, fiz dois videoclipes esse dia, maravilhoso, e hoje eu trouxe mais duas pessoas maravilhosas aqui, dois cantores, abençoados por Deus, gravaram o clipe deles também lá, e eu convidei para eles virem participar do programa, em cima da hora, e eles vieram. O programa, eu fico feliz, quando a gente convida as pessoas que vêm divulgar o seu trabalho, eu vi lá do Rio de Janeiro, tem história da cantora também, é uma história muito grande, participou do Idos, ganhou, foi finalista aí, maravilhoso. E também, nada melhor, Ricardo Nadello também, um grande amigo da gente aí, um grande empresário dos cantores aí, que está sempre dando aquela força aí para todos os artistas. Gente, então eu vou começar cantando aqui a música do meu trabalho, e daqui a pouco eu começo a falar um pouco mais. Esse é um programa que daqui a pouco termina, e quero mandar um abraço para a minha família, lá da cidade de João Ramaco, que está sempre curtindo o nosso programa aí, lá em Curitiba, meu primo Adilson, um abraço para vocês. Vamos embora? Manda bala aí, e sorte o som! Seu olhar ficou gravado no meu coração, Você foi pra mim meu vício, meu desejo, Hoje sonho com seus beijos e acordo sem você Vem tira do meu peito a saudade que você deixou Tira de mim essa dor que está no meu coração Já paguei dobrado, já paguei dobrado e tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim, meu amor, me lembra dessa solidão Eita nóis, paguei dobrado e tô aqui pra te pedir perdão Seu olhar ficou gravado no meu coração, não consigo esquecer o seu sorriso No meu corpo ainda tem o seu perfume E as lembranças não me deixam te esquecer Você foi pra mim meu vício, meu desejo Hoje sonho com seus beijos e acordo sem você Me tira do meu peito, me tira do meu peito a saudade que você deixou Me tira de mim essa dor que está no meu coração Já paguei dobrado, já paguei dobrado e tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim, meu amor, me lembra dessa solidão Me tira do meu peito a saudade que você deixou E tira de mim essa dor que está no meu coração E já paguei dobrado e tô aqui pra te pedir perdão Volta pra mim, meu amor, me lembra dessa solidão Me livra dessa solidão Eita, nós! Mais um sucesso aí do Aido Santos para todo o Brasil! Não sei o que fazer pra te esquecer Só o tempo e a vida vai dizer Se ainda existe amor Aqui no meu peito A nossa história foi linda demais História de Hollywood Mas que se desfaz A vida é assim A gente não manda no coração Cada um tem sua razão Às vezes não foi amor Foi emoção Ou só uma paixão Hoje vivo amargurado Coração no peito Sofre calado E você Nos braços de outro Chora 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 coração Chora Quem sabe um dia ela Vai voltar Chora 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 coração Chora Talvez com essa lágrima Talvez com essa lágrima Um dia Ela possa retornar Chora 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 A gente não manda no coração Cada um tem sua razão Às vezes não foi amor, foi emoção Ou só uma paixão Hoje vivo amargurado Coração num peito sofre calado E você nos braços de outro Chora, chora, chora coração, chora Quem sabe um dia ela vai voltar Chora, chora, chora coração, chora Talvez com essa lágrima do dia Ela possa retornar A nossa história foi linda demais História de Hollywood Mas que se desfaz A vida é assim Hoje cada um no seu canto Eu chorando aqui E você aí em outros braços Chora, chora, chora coração, chora Talvez com essa lágrima do dia Ela possa retornar Chora, chora, chora coração, chora Chora, talvez com essa lágrima do dia Ela possa retornar Eita, rapaz Que maravilha Gravamos um videoclipe aí Logo em breve Para todo o Brasil Quero agradecer a cada um de vocês Quero agradecer também Nossos amigos cantores Que vêm sempre dando aquele apoio para a gente Lá do pessoal Lá do Paraná De Maringá O pessoal de Maringá Que está sempre Curtindo a nossa programação aqui Ao vivo Para todo o Brasil Agradecer aí A nova música Logo vai estar O videoclipe da música Tatuagem, né E já quero convidar também Um amigo também da gente aqui também Depois eu vou mostrar também Um vídeo do evento Que eu vou estar fazendo Dia 30 de maio Ele vai estar cantando Um louvor abençoado Canta muito Escutei o CD dele Ele me deu o CD para mim Aí eu levo o CD e curte lá Quero convidar no palco aqui Nosso grande amigo aí Cantor Levita de Deus, rapaz Esse é Bença pura e sem mistura Chega para cá, meu irmão Eita nós, rapaz Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Boa tarde Manda um abraço para o pessoal em casa Que está assistindo a gente aí Boa tarde, povo de Deus Faça o pessoal Faça aquilo ou o que você vai cantar agora? Qual é o que você vai cantar? Escudo forte Escudo forte Uma das composições que Deus me deu, né Você é daqui de São Paulo mesmo, não? Eu sou alagoano Alagoano? Eu sou alagoano Manda um abraço para o pessoal da Alagoa Então aí Que está assistindo a gente Aqui tem 68 repetidoras Que Deus abençoe E tem mais gente que vem com você também Convidado Que convidou E convidou você para servir Você veio também No meio de um esforço Obrigado, viu Para essa participação de vocês Virem aqui cantar Louvar a Deus Levar a mensagem de Deus aí Para as pessoas que estão em casa Que precisam ouvir a palavra de Deus Não é verdade? Verdade Vamos cantar? Vamos Vamos embora O palco é seu, vamos lá Glória a Deus Quando me sinto tão fraco Deus me sinto tão fraco Parece que não vou conseguir Essa escana trilhada Foi caminho que eu já fiz Deus me deu Foi um projeto Algo pra me conduzir Até nisso eu falhei Mas não posso desistir Deus meu escudo tão forte O meu amigo na aflição Minha segurança E a minha salvação Se hábito no esconderijo Do Altíssimo Na sombra do Onipotente Descansarei Porque Ele me guardará Debaixo de suas asas Para eu não tropeçar Para não vacilar E para não ficar Largue sozinho Quantas provas eu passei Sem ter ninguém pra me ajudar Quantos laços eu até quebrei Sem ter força pra lutar Mas eu nunca desistir Procurei Procurei Foi ser feliz E a felicidade Só em Jeová Deus meu escudo tão forte O meu amigo na aflição Minha segurança E a minha salvação Se hábito no esconderijo Do Altíssimo Na sombra do Onipotente Descansarei Porque Ele me guardará Debaixo das suas asas Para eu não tropeçar Para não vacilar E para não ficar Aqui sozinho Eu agora posso dizer Nova criatura eu sou Sou lavado e sorrido Pelo sangue do Senhor Eu agora posso falar O que o mundo não ouviu O que o mundo não sentiu E agora pode sentir Deus ama esse Brasil Põe a palma de suas mãos E também ama o seu filho E vai te dar vitória A você, irmão Deus meu escudo tão forte O meu amigo na aflição Minha segurança E a minha salvação Se hábito no esconderijo Do Altíssimo Do Altíssimo Na sombra do Onipotente Descansarei Por quem Ele me guardará Debaixo das suas asas Para eu não tropeçar Para não vacilar E para não ficar Aqui sozinho Jesus morreu na cruz do Calvário Por mim e por você Para nos dar um direito De salvação E esse é o motivo De nós estarmos aqui Adorando e exaltando O nome santo do Senhor Eita, nós Que louvor abençoado, rapaz Nossa Essa composição é sua mesmo ou não? São minhas mesmo São sua? Olha pra cama ali E passa o telefone também Como é que faz pra levar esse cantor? Pastor Pastor que está assistindo a gente Lá em Curitiba Pastor Boita Você está vendo aqui, rapaz O grande levita Abençoado por Deus Canta muito Louva demais Isso é muito importante Levar a mensagem de Deus Aí pras pessoas em casa Tá bom, irmão? Que louvor Como é que faz pra levar o cantor? Pra levar Como é que é a agenda? Pra levar esse grande levita Lá nas igrejas Pra congresso O evento Prefeitura Né? Passa aí o seu telefone Pro pessoal aí Fica à vontade É muito fácil É só 011, né? 9490 2322 319 Faça mais uma vez 94 94 23 22 319 11 94 23 22 319 E quanto tempo você vem cantando na música agora, meu irmão? Já tem 25 anos 25 anos 6 CD gravados 6 CD gravados 6 CD gravados E todas as composições são minhas Que maravilha, hein? Que Deus te abençoe sempre Deus abençoe E depois nós vamos sentar no sofá E vamos conversar um pouquinho ainda Rolar um pouco de você Beleza? Deus abençoe Então, beleza Senta ali um pouquinho Já vou chamar daqui a pouco a cantora Mas primeiro eu vou passar o vídeo, né? E eu vou passar o vídeo aqui do dia 30 de maio E pra vocês que estão cantores e cantoras Que querem participar do nosso evento dia 30 de maio O programa Encontro com você Com o Ayrton Santos Está realizando uma grande festa Na Chaca Brighouse, né? Que vai ser num domingo, gente Vai ser uma mega festa Vai ter cantores, atores, atrizes Receber um troféu como os melhores do ano de 2020 Mas para 2021 Dia 30 de maio Tá bom? Dia 30 de maio Venha fazer parte com a gente também aí Vamos passar o VT aí Pra vocês que estão conhecendo aí E você está vendo Acompanhando em casa O pessoal do Facebook Um abraço ao pessoal do Facebook Que está sempre aí Acompanhando o nosso trabalho Tá bom? Vamos pôr o VT aí Vem aí Em 2021 Dia 30 de maio Uma mega festa Na Chacara Big House Com Ayrton Santos No programa Encontro com você Entrega de troféus Aos melhores de 2020 Em 2021 É isso aí, gente Vocês viram aí O VT aí do vídeo Do dia 30 de maio Gente, eu quero agradecer também A Deus sempre Eu convidei essa grande cantora Eu conheci aí Na gravação do clipe Que a gente participou junto Eu convidei a participar Que a Raquel Soares Né, gente Gente, essa meia Tem história pra contar pra vocês Nossa Pra mim é um privilégio É receber aqui No nosso palco do Encontro com você Né E nada melhor Raquel Soares Chega pra cá No palco do Encontro com você E uma boa tarde Tudo bem, Raquel? Boa tarde Tá ligado Isso, tá ligado aqui Isso Boa tarde, tudo bem Boa tarde Ficou feliz de vir conhecer O nosso programa? Muito feliz Apesar que você Participou de outros programas Você foi campeão Não foi? Do Hídulos, isso? Fui finalista Do programa Hídulos Então, deixa pra depois sair Depois não vamos sentar ali Não vamos conversar Sobre esse trabalho E hoje você vem Cantar e louvar a Deus Aí pras pessoas Que estão em casa Não é verdade? Uma boa tarde pra vocês Hoje sim irei louvar o Senhor Jesus junto com você E qual que eu louvo Que você vai cantar? Meu ídolo é Jesus Ídolo de Jesus? Então, vamos embora Então, o palco é seu Depois não conversa mais Muito obrigado Bora? Raquel Soares, hein? Raquel Soares Caminhei pra tão longe de ti, Senhor Quase que eu me perdi A procura de alegria Sucesso, realizações Mas não estava nos planos Que o Senhor fizeste pra mim Nos caminhos que eu andei Só encontrei tristeza e decepções Choro, vergonha e humilhações Mas eu dei um basta Quando quiseram que eu adorasse outro Deus Eu disse não Meu ídolo é Jesus Só posso adorar a Ele Desde o ventre da minha mãe Eu fui escolhida por Ele Não posso negar Não posso negar Meu Deus Foi Ele que me criou Pra mim não dá chegar Meu ídolo é Jesus Raquel Soares Meu ídolo é Jesus Cansei de querer sucesso Fama, chega Vou voltar pra Jesus Vou servir a Ele Como Ele quer Agora eu entendo Eu nasci só para adorar a Ele E agradeço a Deus Por não ter desistido de mim Meu ídolo é Jesus Meu ídolo é Jesus Meu ídolo é Jesus Meu ídolo é Jesus Só posso adorar a Ele Desde o ventre da minha mãe Eu fui escolhida por Ele Não posso negar Meu Deus Foi Ele que me criou Pra mim não dá chegar O meu ídolo é Jesus Com Ele eu tenho alegria Com que eu estou me sinto bem Te agradeço, ó meu Rei Jesus Por não ter desistido de mim Meu ídolo é Jesus Só posso adorar a Ele Pra mim não dá chegar O meu ídolo é Jesus Eita, nós! Meu ídolo é Jesus Rapaz, que louvor abençoado, hein? Tá vendo vocês, cara? O Ricardo Nadella tá ali Chega, tá babando ali Tá vendo você cantar, viu, cantora? Ele tá ali, todo ali feliz ali E deu maravilha de Deus aí Agradeço a cada um dos cantores Que vim participar Que louvor lindo, hein? Sim, sim, foi bem inspirado por Deus Eu compus essa música Contando um pouco da minha história, né? Tudo que eu vivi nos caminhos Que eu andei longe de Cristo Certo, que maravilha, hein? E agora vamos cantar mais um, não vou? E depois vamos passar um pouco A sua rede social E depois vamos sentar no sofá ali Vamos bater aquele papo também E saber um pouco de você, da cantora, né? E do cantor, do Ricardo Nadella Daqui a pouco eu vou convidar aqui também Pro palco também Dá uma palavrinha com isso É importante também ali, viu? Eu acho que conversou com vocês ali já É um cara, gente boa, parceira Então vamos cantar mais um, não vou? Tá na cuia, bora, o palco é seu Aqui é time de saber que ele é Deus Não tem mais Deus é nosso refúgio Não temeremos Ainda que a terra se mude E os montes para o meio dos mares Ainda que as águas fujam E se perturbem Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza Senhor dos exércitos está conosco Deus de Jacó É o nosso refúgio Vem de contemplar E as obras do Senhor Ele faz cessar as guerras Até o confim da terra Quebra o arco Corta o lance Queima os carros no fogo Aqui é time de saber que ele é Deus Ele é exaltado Sobre todas as nações Aquentai-vos Saber que ele é Deus Ele é exaltado Sobre todas as nações Ele é Deus 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 Ainda que as águas fujam E se perturbem Ainda que os montes se abalem Pela sua braveza O Senhor dos exércitos está conosco O Deus de Jacó O Senhor dos exércitos está conosco O Senhor dos exércitos está conosco O Senhor dos exércitos está conosco Ele é Deus Ele é exaltado Ele é exaltado Sobre todas as nações Aquentai-vos Saber que ele é Deus Ele é exaltado Sobre todas as nações Aquentai-vos Saber que ele é Deus Ele é exaltado Ele é exaltado Sobre todas as nações Ele é Deus Raquel Soares Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Maravilha Que louvor abençoado Um mais lindo que o outro, Raquel Raquel Chega mais para trás aqui, Raquel Chega mais perto de mim aqui Isso Maravilha Raquel Passa o seu contato Como é que faz para levar a cantora Raquel Soares Para cantar na igreja Louvar Pastores aí que querem Levar essa grande cantora Essa grande levita Como é que faz? Manda bala ali E passa o seu contato Sim, sim Meu número de contato Sim, sim Meu número de contato É 21 Que é Rio de Janeiro 999 03 1856 999 999 03 Raquel Soares É isso aí É as redes sociais E a gente fica contente Eu fico feliz com o pessoal que está assistindo nosso programa agora aí também Conhecendo essa grande cantora que participou também, né? Foi finalista aí Raquel, senta um pouquinho daqui a pouco a gente vai conversar no sofá, bater aquele papo Você vai poder explicar para as pessoas que estão em casa um pouco dessa história sua aí Pode ser? Sim, sim Então senta ali agora um pouquinho ali no sofá Já nós conversamos mais um pouquinho E agora eu quero convidar esse cara aqui, nosso grande amigo Ricardo Nadelli Esse camarada, né? Um grande amigo que a gente conheceu aí Tive o privilégio de conhecê-lo pessoal Chega pra cá, Ricardo Nadelli Chega que ele não paga no encontro Pode chegar pra cá Chega aqui, cola com nós aqui Som, som Boa tarde Ricardo, tudo bem com você? Ô meu querido, beleza Obrigado pelo convite, viu? Obrigado Eu que agradeço por você também Convidei você na última hora aí, rapaz Foi em cima da hora Falei Ricardo, vamos lá Participar do meu programa no encontro com você, com o Edão Santos E você aí Poxa, mas logo em cima da hora Mas é assim que funciona a coisa Tem hora que a cabeça é assim É em cima da hora Você tem que aproveitar essa oportunidade E vir participar com a gente Igual convidei o Levita ali Você viu como o cantor canta? Rapaz, só talento aqui, né? Pelo amor de Deus O homem canta demais Falei com aquele ali Quando ele faz o trupé dentro da igreja Imagina a igreja como é que ele não faz lá Os irmãos viram pela igreja Treme, né? Hã? Treme a igreja, né? Pelo amor de Deus Raquel, então Eu tô feliz por dois momentos, né? Por ter voltado a casa que eu já fiz parte aqui Dessa casa maravilhosa Certo Mãezona que tá ali, a Andréia Quem? Ela não gosta, mas ela é a mãezona Ela me ensinou muito Para com isso, Andréia Sabiam? Ela me ensinou bastante Nós tivemos um programa aqui maravilhoso Pretendemos voltar Espera passar essa loucura desse vírus maldito E obrigado pelo convite Olha que é isso, Ricardo Eu agradeço também Convidar você E você também sempre vem dando a força para mim Também, como para outros cantores Entro em contato com vocês Logo você responde a gente também Conversa Ricardo, fala um pouco também do seu trabalho Para as pessoas aí Que você vem fazendo esse tempo todo aí E depois aí no sofá Eu quero conversar um pouco mais com você Mas passa um pouquinho para as pessoas aí Como é que é o Ricardo Nadelli no dia a dia? Então O meu trabalho é de assessoria de imprensa Eu já passei pela parte de produção artística Hoje eu faço assessoria de imprensa Para o humorista Que está na rede recorde de televisão O Robson Bailarino Fez parte do SBT por muito tempo O cantor Léo Nascimento Também manda um abraço para ele É afiliado do Eduardo Costa Você chegou a conhecer também É certo E hoje, devido a esse vírus maldito A essa pandemia A gente não está trabalhando muito, né? Agora só planos para o ano que vem Produzir Dirigir alguns programas de televisão Hoje nós estamos encaminhando artistas para o SBT E para a Record Olha, o Tom Santos quase vai também, né? Daqui um dia eu vou lá Cantar no Ratinho lá também Quem sabe que dá uma oportunidade para nós lá Vamos cantar lá Olha, seu material já está lá, hein? Ricardo, então me passa o seu telefone aí Como é que faz para os artistas Entrem em contato com você Eu passo aí Que daqui a pouco eu vou chamar de um intervalo Que a gente vamos sentar no sofá Para a gente conversar Para ter esse papo legal com vocês Aproveitar essa oportunidade Porque rapidinho passa A hora começa, mas já termina, né? Então aqui no estúdio aqui da TV Sinec Eu agradeço cada dia Cada pessoa que a gente convida Que vem participar do nosso programa E que faz parte com a gente Só tem que agradecer a Deus por isso Passa aí seu contato, Ricardo Olha, minhas redes sociais É só arroba ricardonadelha Arroba ricardonadelha Então me procura lá no Insta Estou sem Facebook Porque o Facebook está muito chato, gente Então é muito Você não pode falar mal do amarelo Ou que o azul já se dói Está muito chato Então só tem o Instagram Verdade Gente, então vamos chamar os comerciais agora E logo voltamos aí Bater aquele papo com esses grandes amigos da gente Que estão aqui fazendo parte do programa Encontro com você com o Edon Santos Só fico feliz Vambora então Já voltamos Saiba por que todo mundo está vindo para a TV Sinec É muito fácil saber A TV Sinec é uma TV web séria Cuidamos de todos os detalhes Eu amo O meu programa O Maurinho vem mais cantor gobson que cantor circular Sabia disso? O Maurinho é cantor gobson Eu amo A música gobson Estou aqui com o cantor Robson também Grande levita abençoado Robson, fala um pouco para o pessoal quem é você Quanto tempo de carreira mais uma vez Você já falou Mas fala de novo aí Passa a rede social aí Para todo o Brasil Aquela câmera ali tá Olá povo de Deus Eu sou o cantor Robson Lima Já faz um tempo que nós estamos nessa caminhada né Que não tem sido fácil né Mas a gente não tem parado Deus tem nos honrado Já sou nada mais do que nada menos 25 anos Que eu canto, que componho Nasci lá no estado de Alagoas né Cidade chamada Maceió Foi onde Deus nos colocou ali O nosso meu ministério começou na palavra na verdade Comecei pregando logo no início Seis anos de idade São 35 anos de evangelho Que o Senhor me chamou para pregar e louvar a Deus Hoje eu estou aqui como cantor, como levita Onde eu jamais imaginaria Interessante que eu não imaginava Vindo a família de levitas, de cantores Mas nunca saiu na minha mente que eu ia ser cantor Depois do nada nasceu um desejo né Com uns 10 anos de idade Nasceu um desejo de adorar a Deus E até hoje estou aqui adorando a Deus E parabéns, continuo sempre assim Louvando a Deus mesmo Levando a mensagem de Deus para as pessoas Que eu preciso de ouvir a palavra de Deus aí É muito importante viu Robson É muito gostoso Você vai na igreja Naqueles congressos Com o pessoal Tem muitas pessoas carentes Pessoas humildes Tem pessoas boas Mas tem aquelas pessoas também Que eu falo só a misericórdia de Deus Deus sabe todas as coisas né E eu também quero falar aqui também Passa o telefone aqui Antes de começar a passar para o Ricardo Passa o telefone Contato mais uma vez Seu Instagram Você não passou ainda Passou? É Robson Lima meu estragã Robson Lima foguinho Passou Robson Lima foguinho Aí estou falando para você Foguinho rapaz O homem vai para você ver O homem é sapato de fogo hein Pode falar É 011 né 9423 22319 9423 319 Enfim Robson Muito obrigado aí Por estar participando do nosso programa Viu cara Obrigado Por estar vindo participar do nosso programa O programa encontro com você Fica feliz Quando quiser vir as portas estão abertas para você Tá bom irmão? Eu que agradeço né Tá bom? É só vitória É só vitória Passa agora para o nosso amigo Ricardo Nadelli também Quero falar um pouco desse garoto Grande amigo e parceiro Conhecer esse caboclo aqui Rapaz Pensa um caboclo gente boa viu E tem uma sobrinhada aqui Canta demais Era para você ter vindo aqui Participar do nosso programa hoje Mas não deu Né Ricardo? Pelo elogio depois te dou aquele jabá Fica tranquilo Que depois eu vou cobrar depois No final das contas Tá bom Pode deixar Pode falar aí Ricardo Fala um pouquinho do pessoal que está assistindo isso Quero mandar um abraço primeiramente para a Andréia Agradecer as portas né Sempre abertas Quando a gente sai de um local Para migrar para outro Deixar as portas sempre abertas Um abraço para a Andréia Em breve vou retornar a casa Seja bem vindo Aqui é que nem coração de mãe Sempre cabe mais um, dois, três e vai Obrigado pelo convite Às três horas da manhã Para estar aqui É assim mesmo Agradecer O pessoal da emissora NGT Televisão Leleco E a sua equipe Pessoal do SBT Da Record Robson Bailarino E a equipe toda que faz parte Qual é o nome das duplas Das duas meninas que cantam lá? Uma é a Eloísa Dourado A mais pequena Qual que é a mais pequena? Eloísa Dourado O meu contato é Arroba Ricardo Nadelli Lá no Instagram Meu telefone é 11 9 5172 2303 Deixar um abraço Agora O Ricardo vai falar agora Você vai falar para as pessoas que estão ouvindo E pega o contato do homem Eu vou tentar ser breve Em uma história Ser artista Gente Presta atenção Estuda Estude para ser artista É aula de canto Tem que ter um produtor Estou falando desse exemplo Recente eu mandei um artista Para uma emissora de televisão E o sonho dele era Me encher um saco Me leva Me leva Indiquei ele Chegou lá Ele cantou 15 segundos E não gostaram O público é sem voz Não gostaram E ele saiu frustrado E ele falou que vai parar de cantar E ele vai desistir Ele não aceitou a crítica Por que? Ser cantor Gente Não é chegar e cantar Você tem Porque minha mãe me acha bonito Não é isso Não existe isso Você tem que se preparar Tem uma professora Tem alguém por trás É uma equipe Com certeza E ele se frustrou Então voltando ao que você falou Se tiver vídeo Eu indico Eu não tenho esse poder De pegar e colocar lá A gente indica E os olhos lá E os ouvidos Eles vão analisar E falar Pô, pode chamar Passa o contato E eles chamam Tá certo Obrigado É isso aí As pessoas que eu falo Estudar Fazer aula de canto E outra Eu tenho 20 anos Também que estou lutando Estudei Fiz aula de canto Também Quando eu comecei Falaram para mim Que eu cantava ruim demais Eu falei que ia passar fome Aí você já que você canta Você ia passar fome Aí cantar ruim para lá Pior que eu cantava ruim Essas críticas aí Você acaba se corrigindo Nessas críticas Mas busque um profissional Tem muita gente Não vou citar o nome Mas tem muita mãe Que teve o sonho frustrado Por não ser artista Modelo Cantora Alguma coisa E força o filho A ser aquilo Que ela não foi Com certeza E acaba frustrando Aquele sonho Daquele artista Daquela criança Então estuda Todo mundo tem um potencial Mas estuda Sem estudar Não adianta Basta acreditar no sonho dele E correr atrás Fazer aula de canto Estudar Você vê muitos cantores Abençoados cantando Aqui Graças a Deus Veio muitos cantores Abençoar Quem participando Aqui do meu palco Eu me encontro com você E eu fico feliz com isso Ricardo Muito obrigado A sua participação Também aqui Eu que agradeço Agora quero falar Com essa grande cantora Também aí Raquel Soares Fala um pouquinho Do seu trabalho Você participou do ISO Foi finalista do programa do ISO Foi isso? Sim Fui finalista Sim Foi uma oportunidade Muito boa Para mim Que eu tive De participar De conhecer Com muita luta Muito sacrifício Porque foram 34 mil Candidatos Nossa Sim De todo o Brasil Eu representando O Rio de Janeiro Com alguns amigos Também que estavam Representando O Rio de Janeiro E eu consegui Pela Benção de Deus Pelo talento Que o Senhor me deu Eu consegui chegar Em décimo primeiro lugar Que isso Entre as seis meninas Para a mansão Raquel Soares Todo mundo pode Acompanhar No YouTube Essa trajetória Toda que eu passei Já tem um tempinho Mas essa história Ficou Todo lugar que eu vou As pessoas Sempre estão lembrando Sempre estão Falando com muito carinho E ficou marcada Essa história E hoje ainda estou Na luta Estou lutando Estou louvando Ao nome do Senhor Mostrando o meu trabalho Gravei um DVD Onde eu conheci você Desde já Eu já te agradeço Por essa oportunidade Agradeço a todos aqui O meu amigo também Que está me ajudando Muito aqui Nesse estado Que eu sou do Rio de Janeiro Eu vim para cá Todos os dias Eu tenho agenda Estou aqui Com a minha amiga Missionária Jaqueline Também Está sempre Me ajudando Em tudo E eu só tenho Que agradecer A Deus Por tudo Que o Senhor Tem feito Na minha vida Eu só tenho Que agradecer Gratidão Com certeza A gente tem Que agradecer A Deus Por tudo Porque saber Que a gente luta Para a gente chegar No sucesso Não é fácil É muita luta Muitas pessoas Vão tentar Desfrustar o seu sonho Falar que você Não vai conseguir alcançar Muitas pessoas Vão te julgar Mas quando você Tem um sonho Que corre atrás Daquele sonho Você vai conseguir Você não pode Nem esquentar a cabeça Do seu pai Sabe qual é a primeira Pessoa para destruir Seu sonho? Você sabe quem quer? A primeira pessoa A primeira pessoa Para destruir seu sonho Quem você acha que é? Eu sou bem radical É a família Eu sou muito radical Porque ninguém te assiste Poucos Mais os amigos de fora Mas é verdade Ricardo Adela A primeira pessoa Para derrubar você A sua família Sabe por quê? Para com isso Você não vai dar certo Você não vai dar certo não Você está gastando dinheiro à toa É a família Meu irmão Entendeu? E porque as pessoas Lá fora Eles te apoiam Te ajudam Te empurram para frente Te empurram Agora a família Não Te derruba Quando você pega a fama É a primeira Que está atrás de você É a segunda Facebook É Facebook Tudo é perfeito Ninguém quer te ver bem É verdade Muitos querem te derrubar Gente Eu quero agradecer a vocês Mais uma vez Vou falar Sim Primeiramente Também quero Não posso deixar De agradecer A minha mãe Que está sempre ali Intercedendo por mim Está orando por mim Minha família Meu pai Meu irmão Meu esposo Todos ali Que estão Intercedendo E orando por mim Um carinho Um abraço E um beijo Para todos vocês Meus amigos Existem amigos verdadeiros Também Que torcem por nós Você gostou de vir participar Do nosso programa Eu amei Obrigado mesmo Estou muito feliz E você sempre sorridente Com essa alegria Sempre sorrindo Ricardo Nadella Sempre sorrindo Sempre sorrindo O legal é o sotaque Eu te desafio A ter o sotaque dela Cara A primeira pessoa Que estou conhecendo Do Rio de Janeiro O pessoal do Rio de Janeiro Maravilhoso É A cidade maravilhosa Pelo amor de Deus Muito obrigado Mais uma vez Cantor Que Deus te abençoe Obrigado Como é o nome Da sua companheira Jaqueline Jaqueline Deus abençoe Continua acompanhando A cantora Tá bom Que Deus te abençoe Você sempre Tá bom Robson Muito obrigado Também de conhecer Eu te agradeço Pensa um cara Gente boa também Canta demais E você vai para o palco Agora você vai finalizar O programa cantor Com certeza Vamos adorar a Deus Quero agradecer a Deus Mais um dia gravando Mais um programa Aqui no estúdio Da TV Sinec Em Jabuacara Programa Encontro com você Agradece cada um de vocês Em casa Gente Obrigado Quero agradecer a todos vocês Então vamos Eu acho Eu estou lembrando aqui Eu acho que ela não falou As redes sociais dela Não falou Eu acho que não Então gostaria de deixar aqui Mais uma vez Esse número eu não falei Então passa aí É o 21 97 386 7601 97 386 7601 Raquel Soares Estou esperando a sua ligação Esse telefone é do empresário? Sim, sim Então bora Robson Vai para o palco Então O palco é seu agora E por causa do teu sonho Que o Senhor chegou aqui Que o Senhor chegou aqui Pronto para responder E pronto para te usir Se seus sonhos lêem de Deus Por que se preocupar? Se você me sonhe e ora Deus vai realizar Não pare de sonhar Deus vai realizar Se os seus sonhos lêem de Deus Por que se preocupar? Milagres vão acontecer Deus vai derramar o seu poder Basta tão somente você confiar José foi vendido Pelos seus irmãos Ele foi humilhado Mas o seu sonho não foi em vão Faça como fez José Que no Senhor confiou E depois de muitos dias José foi governador Não pare de sonhar Deus vai realizar Se os seus sonhos lêem de Deus Por que se preocupar? Milagres vão acontecer Milagres vão acontecer Deus vai derramar o seu poder Basta tão somente você confiar É por isso que eu sonho E não paro de sonhar Os meus sonhos vêm de Deus E ele vai realizar E ele vai realizar Aça como fez José Que no Senhor confiou E depois de muitos dias José foi governador Não pare de sonhar Não pare de sonhar Deus vai realizar Se os seus sonhos lêem de Deus Por que se preocupar? Milagres vão acontecer Deus vai derramar o seu poder Basta tão somente nele confiar Basta tão somente nele confiar Não pare de sonhar Não pare de sonhar Deus vai realizar Se os seus sonhos lêem de Deus Por que se preocupar? Milagres vão acontecer Deus vai derramar o seu poder Basta tão somente nele confiar 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 Obrigado sua presença Que louvor abençoado Você em casa Chega pra cá Robson Pode chegar aqui pra ela Não tem problema não Chega pra cá Chega cantor pra cá Ricardo Nader Chega pra cá também Você também pra finalizar o programa Agradecendo Raquel Soares Muito obrigado Obrigado pela sua presença Que Deus te abençoe Ricardo Nader também Que Deus te abençoe sempre também Tá bom? Chega pra cá Isso garoto Aí beleza Gente Um abraço Pra cada um de vocês em casa Que estão assistindo a gente Aí Tá no camarim Um abraço pra todos Um abraço Até quarta-feira Se Deus quiser Tchau 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 Tchau